E assim passando os dias, que chum desesperado Que tudo que se rava, que se rava, que se rava, que se rava E assim passando os dias, que quando tem lido em pé E sempre me sabe, que só tem que se rar E assim passando os dias, que se rava, que se rava, que se rava